Natal é um momento em que refletimos muito sobre nossas vidas. Jesus, em sua sabedoria, nos mostrou que amar o próximo é o caminho para realizarmos nossa missão. Sempre é momento de recomeçar acreditando que tudo poderá ser melhor. Que sua vida e a dos seus seja protegida e iluminada pela glória do Senhor. Hoje e sempre. Feliz Natal e um próspero ano novo. São os votos de Tony Matias e equipe Viva Maturidade, gente dos quatro cantos. Vamos, vamos, sintonizar o nosso coração. Tony Matias quer te desejar muita paz, saúde e união. Feliz Natal e feliz ano novo. Juntos e mãos dadas, vamos viver e cantar tudo de novo.